A sobrancelha é maravilhoso, o micro. É tão gratificante quando a gente trabalha com algo que transforma as pessoas e só quem trabalha nessa área, que entrega essa transformação para as pessoas, que consegue ver o tanto que é gratificante. Então, assim, tem coisa que acontece quando a gente trabalha com beleza, com estética, que o dinheiro não paga. Não tem dinheiro no mundo que paga essa transformação na vida das pessoas. Muito boa tarde, amantes da micro. Nós estamos aqui no nosso sexto podcast. Eu sou Mara Costa e nós estamos com... Oi, gente! Tassi Pesaroli. Muito bem-vindos. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Pessoal, antes da gente falar do tema de hoje, eu gostaria de fazer um super pedido para vocês. Comenta aqui embaixo, aqui nos comentários, quem está no YouTube, né? Comenta aqui embaixo, nos dando dicas para os próximos podcasts e também não esqueça de curtir. E se você ainda não é inscrito no canal da Tassi, se inscreve agora, porque aqui tem dicas maravilhosas, né, Tassi? Inclusive, o nome do nosso podcast é Descomplicando a Micro. Então, né, Tassi? Sim. Pra quem quer ver a Microblende de uma forma descomplicada, não deixe de se inscrever nesse canal. Tá bom, pessoal? E conteúdo gratuito, né, gente? Totalmente. E todos os dias. Exatamente. Então, vamos lá, né, Tassi? Vamos lá. Tema do nosso podcast hoje é um tema, assim, que eu vejo, que, assim, a gente acredita que é uma coisa... Como que eu posso dizer? É algo que não deveria ter tanto medo, que não deveria gerar tanto medo, mas parece que gera um medo incrível, assim, nos micropigmentadores, né? Eu acho que o nosso tema de hoje foi muito bem escolhido, pessoal. Eu só sei o tema, né, gente? Eu não sei as perguntas, mas tem muita coisa que o pessoal fala, que às vezes não é verdade, coisas que são verdade. Então, a gente vai falar de um tema muito bacana, pode ir. Que é anestésicos. Anestésicos, gente. Isso aí. Vocês vão gostar. Então, vamos lá. Tassi, primeiramente, antes da gente falar as perguntas, né, inclusive você deixou uma caixinha no seu Instagram. Eu vou citar algumas das perguntas aqui dos seus seguidores. Certo. Mas antes da gente falar dos anestésicos em si, eu gostaria que você falasse como que o anestésico age na pele, no nosso corpo, no nosso organismo. E por que ele tem esse poder de deixar a nossa pele, o nosso organismo, parte do nosso corpo, em dolor. Como que ele faz isso? Então, pra gente sentir uma dor, a gente precisa de um impulso nervoso. Por exemplo, aqui tá um fogo, uma chama quente. Eu coloco a mão. Eu não tiro a mão de uma vez. Primeiro, vou ter impulsos nervosos que vão levar a sensação de calor, de dor pro meu cérebro. E eu ainda não senti a dor. Pra depois dessa informação voltar e eu tirar a mão. Então, não é assim, né? A gente não entende muito bem, mas é tipo isso. Eu coloquei a mão numa chama, num fogo. Não é tão rápido. É rápido. Mas primeiro a informação vem lá de onde eu tô queimando. Vem pro meu cérebro. A informação é captada. Ela volta. Aí a gente tem o movimento de tirar a dor, né? Parar aquela dor naquele momento. Então, o anestésico, ele vai agir nesses impulsos nervosos, né? Tem algo me cortando aqui, tem algo me machucando, né? Então, eu vou usar um anestésico ali. No caso da micropigmentação, a gente usa anestésicos tópicos na pele. Não pode ser anestésicos injetáveis, né? E aí, esse anestésico vai diminuir essa sensação de dor. Porque ele vai impedir os impulsos nervosos de dor. Então, o corpo não reconhece que aquela área ali está sendo furada, está sendo queimada, enfim. E aí, a gente consegue trabalhar em cima disso. Ele dá uma enganadinha, então, nos impulsos nervosos. Uma enganadinha, sim. Vai depender do anestésico. Eu vou falar aqui de vários tipos de anestésicos. Mas tem alguns que já vão penetrar na nossa própria epiderme. Mesmo que é essa camada mais superficial. E a camadinha mais superficial da epiderme é o extrato córneo. Tem vários anestésicos que conseguem passar pelo extrato córneo. Tem alguns que não. É daí que vem a diferença de anestésico pele aberta, pele fechada. E eu acho que vou falar disso aqui. Não sei se você vai perguntar, mas... Já pode explicar pra gente o que é pele aberta e pele fechada. Tá, deixa eu aproveitar. A pele fechada é quando a pele está íntegra. Aqui minha pele está fechada. Eu consigo colocar anestésicos específicos que vão conseguir penetrar nessa pele. E eu vou ter uma boa ação de anestésico aqui. Só que tem alguns produtos, alguns anestésicos, que eles não conseguem passar pelo extrato córneo. Então, se eu coloco ele aqui, ele não tem ação, porque ele não passa. Então, eu tenho que furar a pele, abrir. Tem gente que faz fios, tem gente que faz furinhos. Pra abrir e ele conseguir penetrar. E aí, conseguir a ação da analgesia. Tá, e quais os tipos de anestésicos que existem? E desses que existem, quais que os micropigmentadores podem usar? Existem os anestésicos tópicos e os injetáveis. Os injetáveis. Os tópicos são os que a gente coloca na pele, né? Que a gente passa ali. Que são os que nós, micropigmentadores, usamos. Os injetáveis são específicos pra médicos, dentistas, acho que farmacêuticos e biomédicos. Aí vai depender especificamente, porque é injetável. Mas eu acho que o anestésico mesmo é só pra médico e dentista. Até tem uma grande... Muita gente ficava falando, né? Sobre os dentistas poderem usar os anestésicos. Tem vários estudos sobre isso. Então, hoje em dia, eles podem sim. Até porque fazer uma cirurgia no dente sem anestésico. Né? Absurdo. Mas aí existem esses tipos. E dentre os anestésicos tópicos, que são os que nós, micropigmentadores, utilizamos, existem anestéricos tipo esteramida e éster. Amina éster e éster. Então, assim, são anestésicos de diferença de cadeias, mesmo química. Tem os nomes separados lá. E aí vai ter diferenças na cadeia química só. Só que os anestésicos tipo amida, que o pessoal chama, eu vou tentar não ser tão técnica aqui, porque é muito nome. Mas é essas divisões. Os anestésicos tipo amida, geralmente eles têm um poder de causar alguma alergia. Então, tem que tomar mais cuidado com eles. Que vai ter ali a lidocaína, por exemplo. Então, quando a gente fala de anestésicos, muito se fala, mas o pessoal não pega muito baseamento e base científica pra falar. Eu estudo muito anestésico. E eu tenho até vários artigos. Alunos que me pedem, eu mando os artigos e tudo mais. E assim, se fala muita coisa que às vezes não condiz, ou condiz com um tipo de anestésico, mas com outro não. E aí vai essa, a informação vai se, né, vai ficando errada. E vai só passando pra frente cada vez mais errada. Vai aumentando os mitos, né? Sim, vai aumentando os mitos. As mentirinhas aí sobre o anestésico. Sim. Tá. E desses anestésicos que os micropigmentadores podem usar, você sabe falar um pouquinho pra gente da fórmula deles? Existem os anestésicos que a gente compra nas farmácias, né? Farmácia compra pronto. E tem os anestésicos que a gente pode mandar manipular. Os anestésicos que eles já vêm prontos, eles têm que ter o registro da Anvisa, né? Que a vigilância sanitária que vai liberar ou não aquele anestésico pra estar em circulação, em venda no Brasil, no caso. E esses anestésicos que a gente compra pronto, eles já vêm prontos. Então, às vezes, quando a gente estuda os anestésicos separados, os subprodutos ali, a gente queria um anestésico que pegasse um pouco de um, um pouco de outro, um pouco de outro, mas ele não tem pronto. Aí a gente manda manipular algo que a gente vai conseguir ali fazer uma anestesia, por exemplo, misturar três anestésicos que não tem pronto, consigo misturar, pra eu ter uma melhora na eficácia daquele anestésico, no tempo de duração dele na pele, pra eu usar menos produto. Então, tem essas variações. Os manipulados, eles são mais bacanas por isso. Eu gosto de manipular por causa disso. Você consegue ver qual você quer colocar, né? Concentração e tudo mais. Lógico que sempre dentro das concentrações liberadas. Do que é permitido, no caso. E, assim, o pessoal te pergunta muito sobre marca, né? Gostaria que você citasse pra gente as marcas que você conhece e as que você indica. Gente, eu já usei muitos anestéticos. Muitos, 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 muitos. Quando eu comecei, eu usava Enla, usava Blue Ice, TKTX, Dermomax, tem mais. Tô esquecendo aqui. Tem as cores da TKTX. Tem o anestésico pra pele aberta com epinefrina. Ai, tem mais. Tentando lembrar os nomes aqui. Mas, assim, o que eu lembro mais são esses. Eu tava lembrando de um potinho, esqueci o nome dele. Os anestésicos pra pele fechada, são anestésicos menos potentes. Por quê? Porque a pele tá íntegra. Eles vão conseguir agir mais superficialmente. Os anestésicos pra pele aberta, eles conseguem realmente ter uma penetração ali e uma melhora ali mais rápida. Quesito anestésicos prontos. A pessoa fala muito TKTX, né? A TKTX eu gosto, eu já usei muito. Mas eu não acho que vale a pena. Porque é um anestésico caro e ela não é zero dor. A pessoa continua sentindo. Então, assim, o meu preferido pra pele fechada hoje em dia é o Dermomax. Que eu falo muito dele em todos os meus vídeos, tudo, eu gosto muito dele. E ele não é zero dor, mas ele ajuda bastante. E aí, de pele fechada. E pra pele aberta eu uso um manipulado. Que eu posso até falar pra vocês aqui a forma e tudo mais. O que é que eu falo? Segura um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai falar. Às vezes vem uma pergunta parecida com essa. Tá. A Keila Esperança, seguidora sua do Instagram, perguntou assim, ó. Qual é o melhor do mercado hoje? Então, esse quesito de o melhor do mercado hoje depende pra que você quer, né? Geralmente, esse quesito melhor do mercado o pessoal se associa a zero dor, né? Porque o melhor do mercado vai depender do ponto de vista. Mas, se for um anestésico realmente zero dor, vai ter que ser uma combinação de anestésicos. Eu não consigo pegar, por exemplo, um pouquinho de quantidade lá de lidocaína pura ali, colocar e ter uma reação. Nossa, zero, zero dor. Se eu pegar anestésicos diferentes, misturar, eu vou conseguir uma diferenciação ali. Cada um vai agindo uma camadinha, melhorando essa dor. Então, o que eu uso hoje é manipulado. Ele é zero dor. Mas ele é manipulado. São três anestésicos misturados. E a boneca de luxo, que é a outra seguidora, fez uma pergunta parecida. Ela falou, preciso de um anestésico zero dor. O que precisa furar e a pessoa não sente mais dor. Então, eu acho que agora você pode falar a fórmula desse, então, já que você usa zero dor. Esse que eu uso é lidocaína, benzocaína e epinefrina. Primeiro, já vou ligar aqui uma informação. Muita gente fala assim, mas a epinefrina não pode. Pode sim. A liberação da Anvisa para a epinefrina é até 0,1%. Então, dentro disso, pode usar. No meu lá, ele está 0,07. Então, é bem pouquinho. A epinefrina é um vasoconstritor. E eu li vários artigos. Eu vou até deixar esses artigos aqui embaixo. Tem vários artigos de anestésia. Vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição, se vocês quiserem olhar. Li vários artigos falando da epinefrina por ser vasoconstritora. O que é um vasoconstritor? A nossa veia, ela está, por exemplo, desse calibre, desse tamanho. Quando eu uso algo vasoconstritor, ela vai diminuir de tamanho. Ele vai apertar. Então, ele é um vasoconstritor. E o que é que isso faz? Os anestésicos, quando eles são implementados na pele, como qualquer produto, eles podem dar algum tipo de alergia, algum tipo de toxicidade. É por isso que a gente não pode usar anestésico em grandes áreas. Por exemplo, não vou botar metade do braço cheio de anestésico. Não pode. Porque é muito contato com a pele. É uma região muito grande. Vai ter que acabar... A pele acaba pegando muito daquele produto ali. E não é interessante. Mas, sendo usado em áreas pequenas, não tem problema. A gente vai falar um pouco mais disso aqui. Eu perdi o ponto que eu comecei a falar. A gente estava falando da composição dos anestésicos manipulados. Sim. E aí... Lidocaína. Você falou da epinefrina. Agora tem a lidocaína. E benzocaina, que é o meu lá. A epinefrina, ele é um vasoconstritor. Então, ele vai dar uma secadinha naqueles vasos sanguíneos que levam a irrigação para aquele lugar. Então, além dela diminuir a sensação de dor no nervo, ela vai diminuir o aporte sanguíneo ali. Então, a pele fica até mais branquinha. Assim, ao redor, a gente vê uns anestésicos. Que a pele fica mais branquinha ao redor. Geralmente, são anestésicos vasoconstritores. Porque aí ele consegue parar um pouquinho, diminuir o aporte sanguíneo ali. Para você conseguir trabalhar melhor. A pele está mais preparada para aquele pigmento. E a pessoa não vai sentir dor. Então, assim... Amo. Amo o manipulado com a epinefrina. É muito, muito bom mesmo. E essa questão aí das fórmulas terem um limite que pode ser usado, é mais por causa desse... Como que eu posso dizer? Do risco que pode ter para a saúde das pessoas? Na verdade, eu acho até meio absurdo. Porque eu já fiz muitas especializações de micro e ninguém nunca parou para me falar. Olha, Tássia, anestésico você tem que saber usar. Ah, porque não pode, igual eu falei de comentar. Não pode usar o braço inteiro. Tem gente que pergunta lá no YouTube. Tá, se eu vou depilar a perna. Posso passar anestésico na perna? Não pode. Porque é uma grande área. E aí, imagina, você ficar com o vaso... As veinhas diminuírem de tamanho na metade da perna. Pode dar uma diferença de pressão muito grande. Pode causar algum problema. Tanto de pressão, tanto de respiração. Tanto de cardiopatia, algum problema no coração, uma parada. Então, não pode. Então, eu acho isso, assim, o primeiro ponto de falar de anestésico. Eu acho mais do que necessário a gente conhecer muito de anestésico e entender. Porque ninguém nunca veio me falar em nenhum curso que tem que ter cuidado, né? Não é que, nossa, vai morrer. Não vai. Mas tem que ter cuidado. Tem pessoas que, às vezes, não é bom passar. Que vai ter alguma contraindicação. Por isso tem a fisi de anamnese, que ela é importante por causa disso. Então, a quesito anestésico é muito pouco falado e deveria ser mais falado. Muito mais. Todas as pessoas podem usar anestésico? Não. E quais não podem? Pois é. Aí, vou contar a experiência de ouvir falar, né? Quando a gente vai fazer curso, o pessoal fala assim, Ah, pessoas com problemas de coração e pressão alta não podem usar anestésicos. Tá? Ok. Aí, eu falei assim, não, vou aprofundar, né? Vou ler mais e tudo mais. Aí, fui lendo. Isso existe dependendo do anestésico. Gente, tem, nossa, dezenas de anestésicos. Os prilocaína, lidocaína, benzocaína. Tem um monte de anestésicos. E aí, como que eu vou saber se toda pessoa não pode usar? Aí, eu tava até lendo um artigo ontem sobre isso. Que a prilocaína foi testada nos pacientes lá, com chagas no coração e tudo mais. E não teve nenhum problema. Então, ela não oferece risco à saúde dos cardiopatas. Então, no geral, generalizando, anestésicos não podem ser usadas em pessoas com cardiopatas, com problemas de coração. Pressão alta, porque causa uma diferença de pressão e pode aumentar a pressão arterial. E há pessoas com problemas renais ou problemas no fígado. Porque eles são metabolizados no fígado e os rins é que vão excretar esse anestésico. E se a pessoa tiver algum problema, pode causar acúmulo e dar algum problema. Então, não pode. Agora, como eu disse, a prilocaína pode ser usada em pessoas com cardiopatia. Aí, fui ler também, já pesquisando, a gente vê alguns anestésicos que podem ser usados em outras classes. Que a maioria não pode, mas alguns pode. Então, é muito complicado. Eu acho que a gente tem que pegar o anestésico que você tem e olhar. E falar, ó, o que ele tem? E estudar sobre aquele anestésico. Porque é muito geral, né? E a gente falar, ah, não, nenhum anestésico pode. Pode, um ou outro vai poder. Vai depender da quantidade. Vai depender da área aplicada. Vai depender do tempo que aquele vai agir na pele. Então, tudo isso vai depender. Mas, é importante, eu acho, a gente pegar o anestésico. Eu fiz isso com os meus sigis. Pegar o anestésico e olhar, ó, tem tanto de cada um. O que que esse aqui faz? O que que esse faz? E realmente entender o que que aquele anestésico que você está usando faz. E em quem ele pode ser utilizado. Você até já respondeu a pergunta de uma seguidora sua, Juliana Escapelo. Ela fez essa pergunta. As pessoas cardíacas não podem, de jeito nenhum, usar anestésico? Então, pode. Repete pra gente. A prelocaína, eu vou até deixar o artigo que eu li isso aqui embaixo. Foi utilizada, foi testada. E não foi no moratório, foi em pessoas mesmo. Com chaves e tal. E no estudo lá, na tese, falou que não deu nada. Não deu nenhuma arritmia. Eles estavam medindo, né, a arritmia da pessoa ali. Com o problema de coração, brará. E colocaram anestésico, passaram e tal. Não virou diferença nenhuma na diferença do batimento cardíaco daquelas pessoas testadas. Foi um teste bacana, feito direitinho. Teste científico mesmo. Então, segundo esse artigo, a prelocaína pode ser usada. Claro, vai depender da quantidade, como eu falei. Vai depender da porcentagem de prelocaína. Aí, a gente tem que estudar um pouco mais a fundo, né? Como eu falei, o anestésico, se for utilizar, olha, estuda sobre ele específico pra ficar mais fácil. Porque não dá pra generalizar pra todos os anestésicos. E mesmo que a pessoa não tenha algum problema de saúde, ainda corre-se o risco de ter algum problema com anestésico? Ah, sim. Por exemplo. Ah, eu não tenho nenhum problema de saúde, mas eu vou tomar um remédio pra dor de cabeça, eu posso ter alguma coisa? Eu posso. Ah, eu vou fazer uma, sei lá, uma tatuagem. Eu posso ter alguma reação alérgica? Posso. Eu vou pintar o cabelo. Posso ter uma reação? Posso. Como é que eu vou saber se eu vou ter alguma reação alérgica? Então, tem alguns anestésicos que têm essa tendência a dar algum tipo de alergia. Mas isso é igual a flavor. Eu tenho alergia com rena, por exemplo. Como é que eu vou saber? Testando. Então, não cabe nenhum teste mais específico. É próprio dos anestésicos mesmo. E não é nada absurdo. Tá muito tranquilo. Algum tipo de alergia mesmo. Uma vermelhidão local, uma coceirinha. Nada absurdo. Nada pra matar ninguém. Bem tranquilo. O pessoal morre de medo, né, gente? Nova, morrer se usar. Eu vejo isso que o pessoal, os seus seguidores, eles têm muito, realmente, muito medo dos anestésicos, né? E assim, você falou que você usa esse manipulado que é zero dor. Mas é zero dor mesmo? Zero, zero dor. Eu sou muito dolorida, né? Muito dolorida, tá? Você faz a minha sobrancelha de vez em quando e eu choro. Eu sou muito dolorida. Se eu fizesse a micro, eu não sentiria dor nenhuma mesmo? Zero dor. Só que a única coisa que eu falo pros clientes, ele é zero dor depois que ele começou a agir. Pra ele agir, eu preciso furar a pele antes. Ele não age na epideira. Por quê? O maior dele, da epinefrina e da benzocaína, a benzocaína principalmente. A benzocaína, se você passa ela na pele íntegra, ela não tem capacidade pra entrar. Ela para ali, no extrato córneo. A primeira camadinha da pele já barrou ela. Então, ela precisa estar em mucosas, né? Ela precisa ter contato. Absurvida. É, ela precisa ter contato mais fundinho, um pouquinho. Assim, o pessoal usa muito benzocaína pra cirurgia no dente aqui, né? Porque a boca é uma mucosa. Então, não tem extrato córneo. E aí, ela entra, assim, três minutinhos e tá fazendo efeito. É muito rápido. Então, vai depender do anestésico mesmo. Mas esse é zero dor, juro. Tá. Dá pra fazer um procedimento sem anestésico? Gente, uai. Dá, deve dar. Mas, deve ser muito difícil. Muito dolorido. Muito dolorido. Porque, ai, tem gente, eu vou falar a verdade. Tem gente que não usa anestésico, né? E, assim, eu acho absurdo. Eu mesmo já fiz micro sem anestésico. Mas, pra mim, não é uma dor absurda. Pra mim, é tranquilo. Mas eu tenho muita gente que vai morrer de dor. Então, eu acho que acaba sendo uma experiência traumatizante, sabe? Inclusive, é um caso até engraçado. Eu conheci, eu tenho uma amiga. Que eu percebi que ela tinha micro esses dias. A sobrancelha dela é muito bonita. Conversando com ela de pertinho, eu percebi que ela tinha micro. Falei, nossa, tem micro. Sua micro ficou bonita e tal. Aí, ela falou, pois é, quase morri quando eu fui fazer ela. Eu mesmo? Por que você não usou anestésico? Não, ela não usou. Mas, doeu demais. Doeu demais. Eu tive que fazer uma num dia e outra no outro. Falei, gente, eu conheci uma pessoa mais dolorida do que eu. Tadinha. Não, olha que dó. E aí, acaba que fica um negócio tão... Um trauma, assim. Nossa, não volto lá de jeito nenhum. O amor de Deus, você tá indo lá demais. E é uma coisa boba, né? Que, tipo, não precisava. Né? Então, tem gente que fala, ah, a pessoa é cardiopata. Vou fazer sem anestésico. Ok. Cada um com a sua ideia. E eu não acho que deve ser viável, não. Até com anestésicos que não são zero dor. O pessoal se incomoda bastante. Sem anestésico, então, deve morrer. E assim, Tássia, e se a pessoa chegar pra fazer um microblading e ela não sabe que ela tem nenhum tipo de alergia, ela não sabe que ela tem alguma contraindicação anestésicos e, de repente, você começa a fazer o procedimento ali e a pessoa tem alguma reação. O que fazer nessa hora? As reações de quando a pessoa está passando mal por causa do anestésico são tontura, às vezes dificuldade de respirar, tremor, as pessoas ficam meio zonza. Aí, se começar a acontecer isso, você já sabe que pode ser o anestésico. É só retirar, lavar a região, deitar a pessoa, qualquer coisa levar pro hospital, né? Se acontecer alguma coisa, porque é o que tem que ser feito, né? Não tem como a gente falar, ah, eu vou, sei lá, tem uma sala de medicina montada aqui pra qualquer coisa, mas não tem, não tem jeito. Mas, se acontecer qualquer caso e a pessoa começar a ficar tonta, visão turva, tipo, meio que passando mal mesmo, retira o anestésico, deita ela, aguarda um pouquinho. E aí, mas, né, não vai ter nada. E aí, também, entra de novo a questão da fichinha de anamnese, né? Sim, tem que ter a fichinha de anamnese. Não tem jeito, gente. Tem gente que faz procedimento sem ficha de anamnese, não pode. De jeito nenhum. Porque é na ficha de anamnese que eu vou ver se aquela pessoa já fez algum procedimento, se ela tem, às vezes, até uma alergia com alguma outra coisa que tenha relação. E a parte do anestésico, né? Não tem jeito, não tem como usar. Por mais que tenha, ah, o anestésico tal pode usar, o anestésico tal não. Mas aí, vale de um estudo muito ali, profundo ali, muito técnico, pra você usar a porcentagem certinha e tudo mais. Então, no geral, a gente não usa, porque se tem um risco, é melhor evitar. E você, Tássia, usa o anestésico manipulado e o não manipulado, né? O pessoal te pergunta muito, qual o melhor, Tássia? Sim. Conta pra gente. O meu preferido pra pele fechada hoje é o Dermomax. Ele custa, tipo, 15 reais. Esse é não manipulado, né? Não manipulado. Ele vende no mercado, nas farmácias, na verdade. O pessoal compra em farmácia. Ele é zero dor? Não. Ele é pele fechada, não é zero dor. Ele é muito bom, mas não é zero dor. Ele é o meu preferido, assim, da vida. E qualquer pessoa pode comprar anestésico? Precisa de certificado? O que a pessoa precisa? Dentro dos parâmetros, na farmácia, você pode comprar, né? Porque ali tá certinho. Dentro dos parâmetros, quando você vai manipular, tem algumas farmácias que pedem se a pessoa é profissional da saúde, mas aí vai depender da dose do anestésico, né? Eu não vou chegar numa farmácia pedindo uma dose altíssima de um anestésico. Você vai perguntar, por que você quer isso? Você quer matar alguém? Eles não vão saber. Você vai fazer uma cirurgia em quem? É, exatamente. Cirurgia em quem você vai operar. Então, eles têm esse cuidado. Algumas farmácias e algumas já são mais tranquilas. Então, vai sempre dar a dose que você vai utilizar naquele anestésico dos componentes e da porcentagem dentro daquele componente. Tá. Essa pergunta aqui foi de uma seguidora, mas eu não coloquei o nome dela. Qual a diferença do TKT-X pro Dermomax? Qual a diferença? Então, a TKT-X, ela tem, acho que é, umas doses altíssimas de lidocaína. Acho que é 40%, 39% de lidocaína. O Dermomax tem 4, tá? Aí o pessoal pensa assim, nossa, mas a diferença é muito grande. É de produto é, mas de dor não é. Resultado não é. Não é. Como ela não tem ação dentro da pele, é só na epiderme. É muito artificial. É muito suave, assim, melhora, melhora. Mas não é zero dor a TKT-X. E por isso que eu não acho que vale a pena investir. Eu paguei 100 reais uma TKT-X com frete, né? Com frete que chegou pra mim. Dermomax é 15. Pra dar basicamente o... A diferença de preço é muito grande. É, o mesmo efeito. É ruim a TKT-X? Não. Mas eu não acho que vale o custo-benefício. Só. Qual anestésico, assim, na sua opinião, que a pessoa não deve usar de jeito nenhum? Você já teve alguma experiência? Eu acho que tem anestésicos com certeza proibidos, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando... Tava até contando pro moço ali embaixo. Tava conversando disso. Porque eu achei o máximo. Quando começou a anestesia... Na verdade, o anestésico mais conhecido desde sempre, desde que o mundo é mundo, é o gelo. Né? Gela, esfria aquilo ali, a gente diminui aquela sensação na hora. Isso aí, quem nunca furou a orelha, né? A adolescência, né? A gente com o gelo ali, uma maçã atrás, né? Interior, a gente faz essas coisas. Inclusive, a minha orelha, o meu segundo furo, foram duas amigas que furaram. Foi no gelo. Uma furou de cada lado. Nossa senhora, gente. Mas, enfim. O gelo é o mais conhecido desde sempre. Mas o primeiro anestésico como substância conhecido... Gente, achei muito legal essa informação. Tanto que as coisas são engraçadas. A cocaína. Vocês acreditam? Cocaína. Foi o primeiro anestésico como substância conhecido, era a cocaína. Mil oitocentos e quebrados, cinquenta, sessenta. O pessoal pegava a folha, mastigava pra sentir uma dormência mesmo. Pra fazer alguma cirurgia, alguma coisa. E poucos anos depois, um médico muito conhecido estudou esse efeito anestésico da cocaína. Fez um livro inteiro falando dela e que era bom demais e tal. E aí, tipo, anos depois ele fez uma retratação. Que ele voltou atrás e ele viu que não valia a pena. Que a cocaína tinha vários problemas tóxicos para o organismo. Que ela era altamente viciante. Então, tinha esses problemas e ele não foi mais utilizado. Foi proibida. Mas o primeiro foi a cocaína. Não fazia ideia. É engraçado como que as coisas começam, né? É uma novidade. E a gente não sabe ainda, né? O que que vai vir, né? Tipo essa da cocaína. É estranho. Achei, assim, muito esquisito. Agora vamos pro procedimento. A gente quer saber como utilizar o anestésico. Assim, você podia falar pra gente o passo a passo de como aplicar o anestésico? Certo. Primeiro eu limpo a pele, né? Tem gente que limpa com sabonete de shampoo de neném. Com água. Tem gente que limpa... Gente, tô com calor. Tem gente que limpa com lenço demaquilante, né? Lenço em umedecido. Tem gente que limpa com... Álcool. Tem gente que faz esfoliação na sobrancelha antes. Então, enfim. A maneira de limpar a pele vai ser indiferente. Cada um, cada profissional vai trabalhar de uma forma. Aí, limpou a pele. Tá sequinha ali e tal. Tem gente que faz a caixinha da marcação antes. E depois passa o anestésico. É o meu modo preferido. Porque se eu passo o anestésico antes, na hora que eu tiro, eu vou marcar ainda. Vai demorar. Então, eu tô perdendo o tempo de ação desse anestésico. Então, eu gosto de fazer a caixinha e aplicar o anestésico. Anestésico pele fechada, por exemplo, Dermomax, TKTX. Nossa, tem tantos. Enla. Enla nem tá mais no mercado. Mas tem gente que ainda acha uns Enla aí perdidos. Enla, esse tipo de anestésico. A gente não pode furar a pele antes. Se você furar, eu furo. Mas eu furo sem sair sangue e sem sair linfa. Porque se sair sangue e sair linfa, quer dizer que ele foi pra camada abaixo. Então, se eu quero manter ele só ali, eu posso dar umas furadinhas só pra diminuir a resistência da pele. Porque a nossa pele, ela é resistente. Ela tá fechada. Ela não quer deixar ninguém passar. Então, a gente vem dando leves furadinhas sem sair sangue, sem sair linfa. Pro anestésico ter uma melhor penetração ali. Pra pele fechada. Aí, eu fiz o papel fechada. Deu tempo, geralmente 20, 30 minutos. Vai depender do anestésico, vai depender da composição. Mas mais ou menos 20, 30 minutos. Tem alguns que pode deixar até uma hora. Vai depender da composição. Mas, quanto mais rápido agir, melhor. Aí, você vai retirar esse anestésico. Como retirar o anestésico sem perder a marcação? Não esqueceram essa pergunta todos os dias. Essa era uma das nossas perguntas. É. A caixinha tá aqui. Vou dar um exemplo. Aqui, ó. Essa pena minha aqui é a minha caixinha. E o anestésico tá aqui dentro. Né? Coloquei o anestésico aqui. Eu não posso borrocar ele pras beiradinhas, não. Eu vou colocar só no centro da minha caixinha. Quando eu for tirar, principalmente o anestésico pra pele fechada. Agora, ele já foi absorvido. Muito absorvido. Sobra um pouquinho ou outro. Garraba um pelinho, alguma coisa. Vai pegar um palitinho, botar na pele e fazer só. Acabou. Limpou. Ponto. Não tem mais o que... Aí, tem gente que fala assim. Ah, mas se a pele ficar pregando, dependendo da anestésico, me pregando. Aí, você pega um ou microbranche, ou cotonetezinho, passa dando uma secadinha no meio assim. Pronto. A caixinha vai tá ali. Tudo certo. Pode começar a fazer os seus fios. E aí, depois, você pode passar pra pele aberta. Né? Pois você já fez alguns fios. Agora, se eu for usar já o papel aberto de uma vez. Eu não vou usar papel fechado. Eu tenho um zero dor mesmo. Vou limpar a pele. Vou fazer minha caixinha. E aí, eu realmente tenho que furar essa pele. Porque ele não vai ter ação na minha epiderme. Ele tem que entrar. Eu tenho que ajudar ele a entrar. Se eu não tirar esse extrato corno aqui pra ele, ele não consegue passar. Aí, eu venho e vou furar. Mas eu vou furar. Fazendo sangue e linfa. Dá um pouquinho. Dá um pontinho de sangue, assim. Um pontinho de linfinha saindo. Aí, não. Furei. Passo anestésio. Mesma coisa. Eu passo com um palitinho. Ou com um palitinho com algodãozinho, assim. Passo. Vou colocando. Deixo o tempo de ação. Usa anestésios pra pele aberta. Eles são muito mais rápidos. 10, 15 minutinhos já. Tá? Maravilhoso. E você percebe que a pele vai ficando clarinha onde você passou. Dá uma diferença de cor. Quando deu essa diferença de cor, o anestésio tá funcionando. Aí, você pode limpar, como eu falei. Pega o palitinho, passa assim. Tira. Que é o excessinho. E aí, já pode fazer o seu procedimento. A Flávia Ferreira, ela perguntou assim. Posso aplicar anestésico pra pele fechada na pele aberta? Ela usa TKTX. Gente. Posso? Posso. Pode, eu posso. Mas, vai ter resultado? Não. Por quê? Porque o anestésio pra pele fechada, ele é específico pra agir na pele íntegra. O anestésio pra pele aberta, ele é específico pra agir na pele mais profundinho. Então, pode ajudar alguma coisa? Pode ajudar um pouquinho? Beleza. Mas, realmente, falar assim. Ah, não. Foi super eficaz. Não vai ser. Porque eles vão agir de maneiras diferentes em locais diferentes. Quantas vezes que o anestésico deve ser passado durante o procedimento? Isso é muito interessante também. Lembra que eu falei da certa toxicidade do produto, né? A gente não pode usar um membro muito grande. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Ah, vou fazer uma sobrancelha, uma área pequena. Tudo bem. Agora, eu posso ficar ali duas horas passando anestésico? Passa o anestésico de novo. Passa de novo. Eu vou acabar aumentando muito esse anestésico na minha corrente sanguínea. Então, isso também não pode. Tem que usar o mínimo que você conseguir. E usar sempre assim. Você pode passar ali duas, três vezes. E já dá o tempo direitinho, né? E vai dar tudo certinho. Mas não ficar repassando muito. Porque você tá acabando colocando mais anestésico ali. E aí, você vai ter o risco maior de causar alguma coisa. Tem um anestésico que é até muito falado, que é a epinefrina. Que o pessoal fala, ah, não pode, não pode. A epinefrina, segundo estudos, ela é ótima, lógico, dentro das concentrações corretas, né? Que é até 0,1%. Pra aumentar a vida útil daquele anestésico. Aumentar o zero dor dela. Então, por exemplo, às vezes você tem um anestésico sem epinefrina. Você vai ter que usar dez vezes, exemplo, né? Com a epinefrina, você usa duas e tá bom. Porque ele vai durar mais tempo aquele efeito sem dor. Então, até isso a gente tem que pensar. Eu gosto da epinefrina por causa disso. Gosto bastante dela. Eu já vi você fazendo alguns procedimentos. Você usa duas vezes? É, duas vezes. Eu passo geralmente. Eu não acho bacana passar mais de três vezes. Como eu falei, por mais que seja uma área pequena. Causa uma diferencinha de pressão ali, né? Pode aumentar a pressão, uma coisa. Então, duas vezes tá ótimo. Já dá pra diminuir muito a dor. E já dá pra acabar o procedimento. E como você usa o zero dor também, a pessoa já não vai sentir. Sim, e ele dura muito, né? Não é assim, ah, comecei a fazer, fiz dois fios e a pessoa tá morrendo de dor. Não é assim. Ele realmente tem uma... Ele prolonga bastante aquele efeito zero dor. Tem profissionais que dizem que o anestésico... O uso do anestésico no cliente, na cliente, né? Atrasa o procedimento. E assim, eu acredito que tem alguns profissionais que não usam o tempo, não deixam o tempo necessário por causa do tempo. O que você acha disso? Eu acho absurdo. Sinceramente. Gente, esse negócio de, ah, eu vou perder tempo, porque eu tenho que deixar o anestésico agir 15, 20 minutos. Isso não é perda de tempo. Hoje em dia, a gente não vem de um serviço. A gente vem de uma experiência. Se a pessoa foi ali no seu trabalho, morreu de dor, ela não vai ter uma experiência bacana, ela não vai querer voltar. Sim. Vai ter um trauma ali, né? Sim. Então, se você pode... Se ela é uma pessoa que pode usar anestésico, pode diminuir esse desconforto, por que não? Não tem porquê. Você tá investindo no seu trabalho, né? 20 minutos a mais. E você vai dar uma experiência... Muito melhor pro seu cliente. Pro seu cliente, né? A Andréia Lima, ela perguntou assim, ó. Tem algum anestésico que pode ser usado no dia a dia pra design de sobrancelhas? Pra depilar, né? É, como eu falei. Usa anestésicos, por exemplo, pra design de sobrancelhas. Se for uma área pequenininha, ok. Mas aí vai de outros pontos. Eu posso passar o anestésico na metade da minha perna pra depilar? Não. Porque é uma área muito grande. Eu vou causar uma diferença de pressão muito grande. Eu vou ter um risco muito grande com esse anestésico, né? Ah, não. Mas eu vou depilar a sobrancelha. Ok. Tem jeito da gente passar um pouquinho e ajudar? Tem. Mas vai ter que ser o anestésico pra pele fechada, né? Porque eu não vou furar a pele pra esse anestésico penetrar. E vai ser o anestésico que vai me ajudar a diminuir o desconforto. Mas a pessoa que é muito sensível, ela vai sentir. Por quê? Porque o anestésico pra pele fechada, ele vai agir superficialmente. Mas o pelo não tá aqui. Ele tá mais pra dentro um pouquinho. Então, quando você puxar, com certeza a pessoa vai sentir. Pode diminuir, mas ela vai sentir. E também tem o calibre do pelo. Se for um pelo muito grosso, ela vai sentir mais do que um pelo mais fininho. Então, eu já usei o Dermomax pra depilar o buço. Muito bom. Porque os pelos são muito fininhos. É uma área pequenininha. Você passa uma vez, deixa tipo assim, 12 minutinhos. E a pílula é super tranquila. A pílula é com linha. Ótimo. Aí vem aquelas regrinhas. Não passar em áreas muito grandes. Não ficar repassando demais. Então, pra pelos muito fininhos e áreas pequenas, você vai conseguir um resultado legal. A Isabela Jatti. Anestésico atrapalha a fixação? Gente, eu já escutei isso em tantos lugares que eu fui pesquisar. Não achei nada científico falando nesse ponto. Nada. Eu vi opiniões. A pessoa falou assim, ah, eu acho que o anestésico atrapalha. Mas eu não vi ninguém fazendo realmente um estudo falando, ah, atrapalha ou não atrapalha. Eu sempre usei anestésico e meus fios pegam direitinho. Tipo, quase um barretote. Então, isso nunca atrapalhou. Então, eu, minha opinião, já que é baseada em opiniões, esse mito, pra mim é mito. Pode ser que alguém ache realmente, eu já vi pessoal falando que o anestésico amulece a pele e aí vai piorar a pigmentação. Eu já vi gente falando que o anestésico endurece a pele, pelo contrário. E aí vai piorar. Então, eu não tive essa experiência. A minha experiência com anestésico é muito boa. De realmente conseguir fazer o corte. A pele fica mais branquinha, mais sequinha. A gente consegue cortar. O fio fica mais bonito. O procedimento fica mais bonito. Não vai ficar em limpo, aquela coisa errada. A pessoa não sente dor. Então, pra mim, tudo de bom. Se puder usar, ótimo. A pergunta é da Beth Sobrancelhas. É verdade que os primeiros fios devem ser feitos sem anestésico pra que o pigmento fixe melhor? Então, tem gente que faz os primeiros fios sem anestésico porque vão usar anestésico de pele aberta. Então, pra eu usar o anestésico de pele aberta, o extrato córneo da pele tem que ter sido cortado. Então, pode furar a pele ou fazer fios. Tem gente que faz os primeiros fios sem anestésico nenhum pra abrir a pele e aí passa o anestésico de pele aberta. Não tem tanta relação com a fixação do pigmento. Tem relação com o tipo de anestésico. Tá. Eu acredito que isso seja um mito, né? Assim. É. Pra mim é um mito. E quais os outros mitos que você já ouviu? Fala aí pra gente. Vamos... Então, eu falei desse agora, né? Do pigmento. Já ouvi falar de que amolece a pele. Já ouvi falar que endurece a pele. Deixa eu pensar o que mais. Ai, já ouvi falar muita coisa. É... Ai, vai morrer. Os anestésicos vão morrer. Parada cardíaca. Sobre sensibilidade depois do procedimento. Eu já ouvi falar que a pessoa fica com a região ali. É. Demora a voltar, né? Gente. Segundo os estudos científicos, eu falei que eu vou deixar os artigos aqui. Vocês podem ler. Eu tô diluindo aqui, né? Pegando fragmentos de tudo que eu já li. Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês verem. Segundo os estudos científicos, os anestésicos, eles tendem a durar tipo 20 minutos. 20 minutos. E aí você consegue prolongar essa ação com algum tipo de anestésicos. Como eu falei, a epinefrina. Que você vai passar menos anestésico e vai prolongar um tempo a mais. Ah, vai ficar 5 horas anestesiado? Não vai, gente. Isso não é uma anestesia geral pra você botar um silicone, não. Então, que isso? É só um anestésico tópico, é local. Então, tem muito mito. Essa questão do pigmento, o pessoal pergunta muito se vai ter boa fixação ou não. Tentando lembrar, recebe tanta coisa de anestésico. Eu já ouvi falar também que anestésico não é bom você usar anestésico em pele oleosa. Não faz muito sentido, né? Por quê? Deve vir dessa também, daquilo que eu falei. Ou amolece a pele demais, ou endurece. Não concordo, já que é baseado em opiniões e não em fatos, em estudos. Então, minha opinião é que não existe isso. Pra mim, nunca interferiu. A dor, a sensibilidade, ela volta um pouquinho tempo depois. Até porque você não vai ficar repassando o anestésico. Então, já no final do procedimento, a pessoa já tá até sentindo ali um pouquinho mais. E aí, passou. Não vai ficar com a área ali. Sei lá, tem gente que assusta, porque fica o redorzinho branco, a gente passa. A pessoa olha e fala assim, meu Deus. O que eu fiz? Vai ficar branco? Claro que não, gente. Claro que não vai ficar branco. É só na hora do procedimento. 30 minutos depois, já volta ao normal. Já volta à sensibilidade. Já volta ao normal. Eu acredito que, às vezes, o profissional, ele pode ter um receio muito grande com anestésico. Ou até mesmo um cliente, né? Pode ter um receio. Porque, às vezes, teve algum tipo de trauma e tudo, né? Sim. Mas nós já estamos chegando no final do podcast. E eu quero, assim, que você deixe uma mensagem pra essas pessoas que têm medo de usar o anestésico. Que na cabeça delas, assim, é muito complicado, que é perigoso. Qual a mensagem que você pode deixar pra essas pessoas pra melhorar essa questão na vida delas? Então, eu acredito, como eu falei, que tudo que eu citei foi em relação a artigos científicos. Coisas que tem ali o fato. Os estudos comprovam. E aí, eu estou aqui falando. Eu vou até deixar os artigos aqui embaixo. Então, se basear, ter uma opinião formada pela opinião dos outros, eu acho que não vale a pena. E, infelizmente, a gente não encontra tantos artigos bacanas pra gente ler. Mas eu já falei, eu vou deixar aqui embaixo. São vários. Então, leiam os artigos. Olhem os anestésicos que vocês têm, ou os que vocês estão querendo comprar. E estudem específico. Ó, esse anestésico aqui tem o quê? Benzocaína, tantos por cento? O que é que a benzocaína faz? Estuda ela. Ó, esse aqui tem o quê? E aí, você vai conseguir ter ali realmente informação. Informação de verdade, de qualidade. Pra você aí sim ter uma opinião formada, né? Ter a informação primeiro, pra depois a gente ter uma opinião. Porque se basear por opiniões dos outros, eu não acho bacana. Por achismo, né? É, por achismo. Não acho bacana. Uma outra coisa que eu indico também, tem a bula do anestésico, né? Anestésicos comprados na farmácia. Dá uma olhadinha na bula. Tem lá o que o anestésico faz, né? Mais ou menos o que acontece. Tem quantidade que você pode passar. Tem várias informações bacanas, que às vezes a pessoa tá em dúvida de como que usa e tal. Na bolinha lá tem também, né? Direitinho. Então, eu acho que buscar informações pra gente quebrar esses mitos. Ou não quebrar. Tudo bem, se você quiser, né? Ter a informação e aí ter a sua opinião, que pode ser contrária a minha, não tem problema. Mas tendo uma informação real, né? De verdade, baseada em fatos. Acho mais importante. Então, a gente tem que estudar. Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso sexto podcast, Descomplicando a Micro. Mais uma vez, eu quero te pedir pra você curtir esse vídeo. Pra você que tá no YouTube, né? Curte esse vídeo, se inscreva no canal da Tássia. E deixa aqui embaixo o seu comentário pra gente melhorar esse conteúdo aqui pra vocês. Sim. Porque o nosso intuito, né, Tássia? É descomplicar a Micro. Exatamente. A gente quer pegar os maiores bichos de sete cabeças aí e vir falar sobre eles pra descomplicar. Pra deixar a vida de vocês mais fácil. Então, se vocês estão querendo ver alguma coisa aqui, deixa aí no comentário pra gente, né? Isso mesmo. Pra gente ter esse feedback aí de vocês. Então, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Um grande abraço e muito sucesso. Tchau, gente. Com Deus.